MF Talks, o podcast. Em direto dos estúdios RHP, está convocada a Conferência de Líderes. Este episódio é patrocinado por PharmaPlanet. PharmaPlanet. Somos uma empresa especializada na prestação de serviços de promoção de marcas nos diferentes canais de outsourcing e de recortamento e seleção, que atua na área da saúde e na indústria farmacêutica. PharmaPlanet. Potenciamos empresas com o talento das pessoas. Olá, bem-vindos. Está aberta a primeira Conferência de Líderes. Comigo, Nelson Pires, Miguel Revisco de Andrade. Vivam? Viva. Olá, Paulo. Estou vivo, estou. Estás vivo? Estou. Tenho um problema. Está com o meu ar. É, bons medicamentos. Muito bem. Acá se toma-me com o Rosano todos os dias. Que é dele, não é meu? Eu sei, eu sei. Vou escapar à primeira pergunta, que era, mas porquê que toma o Rosano todos os dias? Porque ele me convenceu. Até porque ele não está a pagar a publicidade devida, mas faturaremos. Meus senhores, não podíamos começar em melhor altura, até porque o nosso primeiro tema da atualidade estava alinhado ser o resultado das eleições legislativas no nosso querido país. Sendo que eu não sei se há resultado. Seja como for, gostava muito de ter a vossa análise ao que podemos desde já retirar do ato eleitoral, que não sei se é muito, se é pouco, não sei. Age before beauty, não. Seria o Miguel. Eu acho que a grande conclusão é que, primeiro, sem entrar em grandes políticas, que não é a minha especialidade, claramente o país decidiu virar à direita. Isso é uma certeza. Eu também acho que, como o líder do PS falou, e bem, não deve haver um milhão de xenófobos, racistas, portanto, eu acho que há ali claramente uma voz de protesto. É estranho que os jovens sejam, grande parte do eleitorado chega, embora depois entenda-se que pela falta de futuro dos jovens, provavelmente em Portugal não conseguem realmente comprar uma casa, não conseguem um trabalho digno, com um salário digno. Portanto, eu acho que o nosso país mudou. Aliás, segue um bocadinho a tendência daquilo que é o resto da Europa. Provavelmente também vamos ver o que acontece no resto da Europa, que é quando os partidos mais extremistas chegam aos governos, ou chegam às decisões, ou chegam ao poder, o que fazem é tornam-se menos extremistas. Como aconteceu na Itália. Está acontecendo na Itália, com a Meloni. E provavelmente o que vamos ter é o governo de direita, que o solida do PSD for coerente, não faz de facto um acordo com o partido Chega, e o que vai fazer é um governo minoritário, muito à semelhança do que acontece no resto da Europa, e vai gerir e negociar. Vai ter uma vida difícil, vai ter que negociar medida à medida. Eu acho que vai ter que agora começar já com as medidas que são aquelas mais populares, que são os professores, os polícias e tudo o resto. Acho que vamos ter orçamento em novembro deste ano, aprovado, pelo menos com a abstenção do Chega, e provavelmente dos outros partidos mais pequenos de esquerda. e, de facto, se vamos ter estabilidade, será para o ano, acho que é a minha opinião. Agora, claramente, não é nada de novo aquilo que aconteceu, acho que já era de esperar. Miguel, e esta questão do milhão de não racistas, não xenófobos, e do respeito que, obviamente, ainda que seja um voto de protesto, merecem, acha que de alguma maneira encobre os outros muitos milhões que votaram precisamente contra isto, incluindo os que votaram no PSD? O Chega é um fenómeno, porque, se analisarmos bem, não é tão extremista como os extremistas do resto da Europa. Ok? É mais soft em muitas coisas. Eu acho que é preciso ter muito cuidado com um milhão e tal de pessoas que votaram, portanto, merecem respeito a partir deste momento. Ok. Também acho, embora seja superficial esta análise, que essencialmente é um voto de protesto, o próprio nome do partido diz Chega. Estou farto, não quer mais. Ok? Tenho que mudar. E, inclusive, quando se vê as populações, quer do Algarve, quer do Alentejo, a mudar daquela maneira, é mesmo um voto de protesto. Pronto. Embora sejam gerações que, entretanto, já não... Nem saiam porque é o 25 de Abril, nem é... E, portanto, aquela dialética do Partido Comunista e da esquerda ali já não está a funcionar porque aquilo... Eles não viram. Contaram-lhes, disseram-lhes e, portanto, não viram. O que eu acho é que estamos metidos numa gandalhada, como já outros países tiveram. Portanto, embora, é engraçado, é a minha leitura, nós temos agora um sistema partidário e equilibrado. Dois extremos com populistas, dois partidos dogmáticos, PC e Iniciativa Liberal, e dois centralões mistos, um mais social e um mais económico-liberal. Pronto. E, portanto, o jogo está completamente partido. Depois, claro, temos ali no meio os panes e o livre, que para mim é uma grande surpresa positiva, portanto, é uma esquerda europeísta, mais moderna e que pode, com o tempo, na minha opinião, ir buscar muito da outra esquerda que é mais radical e mais ortodoxa, etc. O que pode ser bom também. E o CDS, nós não sabemos se existe ou não existe, esteve aqui dentro desta ligação e à altura deles poderem fazer qualquer coisa. Agora é interessante porque o CDS tem bons quadros e, portanto, para um governo, eles são governáveis. Quer dizer, é fácil. Como Iniciativa Liberal também. Pronto. Que é uma vantagem nesse aspecto dos partidos da direita em relação aos partidos da esquerda, que há menos bons quadros, digamos. No geral. Não quer dizer que seja. Eu começo a ficar no sistema político a começar a achar que nós precisamos de uma estegema de política, de uma mudança radical. Ou seja, começo a achar que devemos ser círculos uniluminais e o voto obrigatório. porque as pessoas se pagam impostos, etc, 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 também tem que ter uma obrigação, que é dizer o que é que querem, mesmo que seja um voto em branco, um voto nulo. Já é dizer o que é que querem. E, repare, eu ouvi nestas eleições uma pessoa de esquerda, que não interessa a quem, dizer o seguinte, não incentivo ao voto que os fascistas vão votar. Isso é a negação da democracia. Ou seja, dizer que não se quer votar porque há os que vão votar, são contra mim, então é melhor que eles não votem. mas não interessa. Stop the account. É, que é um bocado, pronto. Eu acho é que nós temos que sair um bocadinho deste marasmo e aqui os anglo-sassónicos são capazes de ter descoberto há muitos anos atrás uma solução, embora quando vamos para os Estados Unidos aquilo é um bocado confuso, mas é ter duas câmaras que se equilibram e com votos uniluminais e com dois em dois anos, ou seja, quatro anos, mas decalage para poder dizer que dois anos depois pode mudar qualquer coisa e o equilíbrio da coisa. Começo a pensar que se calhar... E vê um horizonte de governabilidade ainda assim. O Nelson disse que vamos ter um governo que vai ser a carros moedas, vai ser a moedas que está a fazer isso na Câmara de Lisboa. Pronto, mas é mais fácil a Câmara de Lisboa que no governo. Eu não sei, isto vai depender muito das atitudes do PS e do Chego. Da forma como eles vão entender o país. Pronto, se vão entender de uma forma muito egoísta e então fazem o jogo que mais lhes convém e o jogo que mais convém é ter umas eleições no princípio do próximo ano. Pronto. Porque podem pensar que há um desgaste e portanto... Mas acho que se as primeiras medidas como o Nelson disse forem aquelas que são mais populares com a folga do orçamento se calhar não é a boa altura. Não sei. Depende se dá efeito. As medidas têm precisão de tempo para dar efeito e a pessoa sentir. Pronto, mas isso é futurologia não me medo por aí. E diga-me uma coisa já agora. Pasta da saúde. Acha que vamos ter um médico ou uma farmacêutica? Não interessa. Vamos ter alguém... Não. Na pasta da saúde tem que estar alguém competente. E quem é que acha que vai ser? Não faço-me nenhuma ideia. E não é dizer que não conheço ninguém competente. Sim, sim. Pronto. Por isso, simplesmente não faço ideia. E só acho que é futurologia, tem muitas coisas. Agora, que tem que ser alguém muito competente e que tenha coragem para fazer alterações porque é mais uma área onde há uma falência. é porque nós temos várias áreas onde há falência e por isso é que o Chega cresce da maneira que cresce. As pessoas tinham um bom SNS deixaram de ter. Tinham uma justiça mais ou menos equilibrada. Confusa. O sistema público de educação era bonzinho para bom mesmo. E começou a ser uma confusão. Portanto, há falências em várias áreas. O Nelson é que tem uma opinião muito clara sobre quem é que devia ter a tutela da indústria farmacêutica. Já agora puxando a base à nossa sardinha e, portanto, ainda assim... É claro. Certo. Mas ainda assim tem que lhe perguntar quem é que acha que vai ficar com a pasta da saúde e qual é a sua expectativa. Eu sigo o Miguel, embora só voltando atrás naquilo que é os círculos uniluminais. Porque estas eleições, por causa do método de ontem, houve um milhão e 200 mil votos que não serviram para nada, foram para o lixo. Porquê? Porque nos círculos pequeninos não chegaram para eleger nenhum daquilo que seriam os candidatos. Portanto, faz todo o sentido começarmos a primeiro a votar em quem queremos e depois em que os votos de facto sejam aproveitados como votos e não para deitar para o lixo. A pasta da saúde, eu acho que deve ser alguém que conheça muito bem a saúde. Acho que temos três candidatos ao contrário do que as más línguas dizem, se eu fosse já as más línguas para além de farmacêutica, médica, eu acho que há outro médico que provavelmente pode estar e que já foi Ministro da Saúde do Pedro Passos Coelho. Estamos a... No Leal da Costa. No Leal da Costa. Estamos a falar do Dr. Leal da Costa, a professora Paula Martins e o Dr. Miguel Guimarães. Eu acho que serão os três que mais sentido fazem numa conjuntura de ministérios do Partido Social Democrático ou da ADE. Agora, também é verdade, cada vez que falamos nos nomes parece que são sempre outros diferentes, assim como já ouvimos falando, o Vice-Primeiro-Ministro teria a pasta das Finanças, Economia e Saúde e que já foi Ministro da Saúde também. E que é conhecedor de todas. E que é conhecedor de todas, portanto, ou seja, eu diria que neste momento é tudo muito de futurologia, por segunda, eu acho que vamos é ter governo até à próxima, não esta quinta-feira, até à próxima quinta-feira, portanto, até ao fim de mês temos governo nomeado. e acho que deve haver alguém competente que tente resolver de imediato que nós não queremos só o Serviço Nacional de Saúde, nós queremos Sistema Nacional de Saúde e é só assim que nós vamos conseguir resolver rapidamente a questão dos médicos de família, do acesso às urgências e mesmo assim dificilmente, isso certamente. Muito bem, eu tenho que avançar porque este não é o nosso tema, era só a primeira fatia do primeiro, da primeira conferência de líderes, avancemos, até porque, quem sabe, na quinta ou na sexta-feira vamos ter que repetir isto tudo, porque temos resultados amanhã, logo veremos. Bom, eu então juntava aqui à conversa um querido amigo que é o Pedro Filipe Maia, é diretor de conteúdos multimédia do Portal 00, que conhecerão, é um portal desportivo, se não conhecem, visitem, e é um dos fundadores, entre aspas, é um dos primeiros homens, por assim dizer, da Eleven em Portugal, hoje DAZN, Pedro, não me enganei, é? DaZone. 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 Eu não sou subscritor e por isso é que pergunte. E é, e trouxemos-lo aqui porque o nosso tema, como sabem, o nosso título é o The Loneliness of the Long Distance Runner, para quem ainda nos está a ouvir a esta hora, o título provém desta pergunta que nós fizemos, que é, será que liderar é um processo solitário e se sim, quanto tempo é que demora e eu convidei o Pedro e agradeço-lhe muito ter aceito porque, para além de ter dirigido, ele é um daquelas estranhas pessoas que sempre que pode desatar correr, põe-se a correr, sem ninguém ir atrás dele, não é? Pedro é jogador de futebol. e hoje pratica... Estudou, estudou. Estudei, estudei. E hoje... Hoje pratica triátil, faz maratonas... Certo, Pedro? Sendo que... Certíssimo. No triátil, ele não gosta muito... O Ironman? Não gosta muito de nadar. O Ironman foi muito difícil ou foi assim uma... Eu... Há duas distâncias Ironman, a meia e a longa. A half, sim. A maior de todas. A half e a full. Eu ainda só fiz a half porque ainda não fui louco o suficiente para fazer a full. Ou corajoso o suficiente para fazer a full. A desculpa que eu dou é que não tenho tempo para treinar tanto quanto se tem que treinar para a full. Mas eu acho que é um bocadinho uma desculpa para eu não fazer. Mas é um objetivo. Tem que ter isso que me desafio. É um objetivo. A longo prazo, sim. Queria muito experimentar a sensação de terminar essa prova. Mas ainda não sou louco o suficiente para isso. E a verdade é que ainda não tenho o tempo suficiente para treinar para isso porque exige muito tempo e ainda não tenho esse tema. A half já é uma dose de loucura. É só um homem de alumínio a caminho do céu. Entrando aqui no nosso tema e convosco, meus caros comentadores residentes, Miguel talvez, esta coisa de liderar, a pergunta que eu me tenho colocado ao longo destes dias de preparação é liderar é uma maratona? É uma corrida de fundo? Ou é uma sucessão de sprints? Eu digo que é uma maratona. A sucessão de sprints pode existir, mas eu acho que não tem rumo. Pronto. A liderança tem que ter um sentido estratégico e um propósito estratégico. E por isso mesmo, também podem dizer que há estratégias de 100 metros, não é? E em certas áreas há estratégias curtas devido aos ritmos. Mas geralmente há um propósito de mais longo termo e de ciclos mais longos do que aqueles que poderiam ser uma corrida de 100 metros, digamos assim. Portanto, poderá ser mais perto de uma maratona do que, na minha opinião, porque é preciso fazer... Ou seja, há decisões que se eu tomo agora têm uma influência no futuro que podem não me deixar atingir o objetivo e o propósito e a missão que eu quero atingir. E por isso, se eu reagir muito rapidamente a estímulos e não olhar para o futuro e os impactos que podem ter no futuro e como é que eu vou reagir no futuro, eu posso não ter uma estratégia bem definida e então ando mais, digamos assim, ao sabor da maré. Há um exemplo que eu gosto de dar, ou seja, quando eu estou numa estratégia, eu estou num grande petroleiro. Quando estou em tática, estou num barco pequenino, decido virar para a direita e para a esquerda, eu viro. Num petroleiro, se eu decido virar para a direita e para a esquerda fora do rumo, eu já fiz para aí um quilómetro antes de conseguir virar. Portanto, e é isso que eu tenho que ter como exemplo, ou seja, eu tenho um rumo, tenho que analisar se não tenho nada à frente que me poda, mas tenho que manter o objetivo sempre e essas decisões são mais, olha, são mais solitárias porque muitas vezes esses estímulos que se chegam e que as pessoas devem fazer assim, agora uma grande oportunidade, isto e aquilo outro, no futuro podem ter impactos que não são aqueles que nós desejamos, mas naquela altura são atraentes. Muito bem. E, Nelson, com a pressão no nosso setor de números, resultados, com decisões que estão muitas vezes deslocalizadas e que não são sequer portuguesas com exigências que são impostas, é possível esta visão, este ciclo de governabilidade que o Miguel aqui defendia, não é? estes pactos de regime quase, são possíveis ou temos que andar a correr ano a ano? Não, eu acho que já foi uma maratona, agora está numa meia-maratona. Porquê? Porque as decisões são muito rápidas e porque a nossa equipa nem necessariamente é sempre a mesma, não é? Roda muitas vezes, mas eu continuo a achar que é perfeitamente possível nós definirmos que tipo de estratégia nós queremos no médio e longo prazo e o médio e longo prazo para mim já está nos 3 a 5 anos e já pensar mais do que isso é a futurologia a mais e no dia a dia nós conseguimos entregar o EBITDA mas para entregar o EBITDA que as multinacionais ou qualquer empresa nacional pretende esse sim e entregar o valor aos acionistas nós temos antes que pensar como é que vamos fazer não é? Que estratégia queremos? Queremos nos focar nas pessoas, queremos focar em inovação, queremos focar na nossa área, não é? Queremos ir para a farmácia, queremos ir para a prescrição e aí temos que definir qual é a nossa estratégia e essa sim temos de a manter de uma forma persistente. O que eu acho é que os ciclos de facto mudam muito e as próprias situações fazem com que a liderança se torne mais ou menos eficiente. Me dou um exemplo o André Ventura é um perdedor de nato até a criação do Chega perdeu quase tudo até chegar ao Chega porquê? Porque chegou um momento em que apareceu uma necessidade para a mente ele aproveitou a necessidade e criou um partido portanto já tinha criado outro e nós também no nosso dia-a-dia eu acho que vemos muito isso. Eu olho para o currículo do Pedro e o Pedro agora vou meter com o Pedro o Pedro conseguiu fazer sprint de liderança porque eu penso que o Pedro terá 33 anos e já esteve Porto Canal Eleven Sport da Zone e agora Sport TV e Zero Zero portanto e foi líder em quase todas portanto ou seja porquê? Porque o estilo de liderança do Pedro é estratégico provavelmente e conseguiu implementar aquilo que queria porque eu depois fui ver alguns comentários e é nunca quero perder a paixão pelo que faço ou seja está ali uma estratégia de base que tem a ver com aquilo que o Pedro quer como líder que é o que eu quero que é o que Miguel quer Miguel é um dos meus mentores como na liderança porque foi com ele que eu aprendi muito daquilo que é liderar e a estratégia que há 20 anos quando trabalhámos em conjunto a forma como definíamos estrategicamente não mudou eu acho que o que mudou foi encurtar uns tempos agora claramente não é um jogo de sprint isso não é um sprint não trazendo o Pedro à conversa eu já o trouxe eu estou sempre a me termo com ele faz muito bem o Pedro jogava a bola não é? um desporto esse é o termo jogava a bola um desporto de pessoas sãs mentalmente pelo menos como é que como é que decides não eu agora vou vou correr por mim isto é de facto estas competições estas corridas de fundo são tempos solitários de decisão solitária ou tu sentes que és só a manifestação de uma equipa sei lá das pessoas que te apoiam que treinam contigo ou não estamos mesmo no canto do individual várias ideias que vocês lançaram aí que tem metáfora ou que tem aplicabilidade no desporto e naquilo que eu faço porque respondendo a tua pergunta é muito solitário porque por exemplo se fizermos as contas eu treino uma hora por dia seis dias por semana descanso um isto no final do ano dão duas mil horas sensivelmente entre corrida natação e bicicleta sozinho descontamos cem ou duzentas que sejam em que vou acompanhado porque são raros os momentos em que consigo ter companhia para o treino portanto vamos falar de mil e oitocentas mil e novecentas horas em que eu vou a pensar sozinho e que são horas muito produtivas para mim mesmo não estando a trabalhar mesmo não estando a fazer nada de produtivo pelo menos para a minha carreira estou a fazer de produtivo para a minha cabeça para a minha saúde e isso permite-me ir ali quase num slow cooking das ideias ali atrás no cérebro que me ajudam a resolver imensos problemas no trabalho na minha vida às vezes sem pensar muito nelas são horas solitárias mas que acabam por ser extremamente produtivas e vocês falaram aí de várias ideias que têm muita aplicabilidade e eu acho que a única coisa que me permite continuar motivado a treinar sozinho é o propósito o objetivo final e isto também tem transfer exatamente tem transferência para a área para as nossas áreas para as nossas áreas profissionais e eu considero que o cérebro é a única coisa que nos pode boicotar ou motivar é a única máquina que nos move e nas empresas é a mesma coisa porque as empresas vocês comparavam a uma maratona ou a uma corrida sprint eu comparo a um triatlo liderança porque há transições há mudanças de contexto da água para a bicicleta da bicicleta para a corrida mas há uma meta e a meta é aquilo que nós ou onde nós queremos chegar eu já passei por várias empresas como mencionaram aí e bem e só há uma forma de nós todos seguirmos o caminho que é quando há uma liderança e um cérebro a pensar de uma forma clara para toda a gente porque se os contextos mudam e se a ideia e o objetivo final e a meta está sempre a mudar de sítio é difícil que tu conseguires ter uma estratégia para chegar à meta e já me aconteceu isso passando para as provas já me aconteceu isso em várias provas de duas maneiras ou estar super motivado e a estratégia focada na minha cabeça em como ias chegar à meta o mais rápido possível e o melhor possível mas também já me aconteceu o contrário de ter a meta perfeitamente saber que faltavam 10, 20, 30 quilómetros para a meta e 30 quilómetros para serem 50 porque ou porque não ia sentir bem ou porque a minha cabeça me ia boicotar não estás capaz não dá e eu acho que estas comparações entre o desporto e a vida real são muito tangíveis são muito palpáveis e eu gosto muito de as fazer e tu quando olhas para uma maratona posso só aqui dizer uma coisa claro melhor do triátil tem interesse no exemplo porque o triátil ao ter essas três partes e tem um objetivo final de chegar tem também objetivos parcelares que são muito importantes definir eu posso ter eu tenho a estratégia de chegar ao fim mas tenho estratégias individuais para as secções parcelares que é aquilo que o Nelson na bocada falou e isso é muito que eu ia perguntar é muito giro como uma ideia sim é isso que era que era mesmo eu estou cá para isso para estragar que era mesmo a questão que é quando olhas para um triátil tu defines os teus objetivos para cada uma das disciplinas para além daquele final que é eu quero fazer o tempo X no total mas depois faz estas parcelas de que o Miguel estava a falar não é? Também Sim e dentro das parcelas nós temos vários métodos de controlo de autoconhecimento no fundo treinas um ano que seja treinas um ano para chegar àquela prova bem e a fazer o tempo que imaginaste porque eu funciono por tempo claro que quem vai para ganhar funciona por comparação direta com os concorrentes com os concorrentes tens que chegar primeiro à meta do que o segundo classificado não é o meu caso infelizmente eu motivo-me pelo tempo que eu acho que vou ter que conseguir bater para melhorar a minha marca pessoal e tu vais tendo controle por exemplo na natação funciona por ritmo mas na bicicleta já consigo ter um controle do que eu vou fazer pela potência que eu vou pedalar eu sei que se eu treinei por exemplo vou-vos dar uma medida que provavelmente não estão familiarizados mas nós treinamos por watts produzidos como se fôssemos uma lâmpada eu sei que se durante os treinos eu conseguir produzir 200 watts por pedalado durante 3 horas se eu chegar à prova provavelmente vou conseguir aumentar um bocadinho mas se eu for a produzir 500 eu sei que a determinada altura não vou aguentar mais e tenho essas medidas de controle mas depois nas provas é engraçado porque nós conseguimos muitas vezes superar-nos e dar um bocadinho mais e tu vais a pensar durante a prova vai eu vou a dar demais será que vai dar para chegar bem ao intermédio da transição para a corrida e depois na corrida e isso acontece porque achas que é pela competição em si porque estou a ver este tipo aqui a correr ao meu lado e portanto eu vou dar mais vou acompanhá-lo vou ultrapassá-lo achas que é por isso sim e a motivação a adrenalina a adrenalina funciona funciona muito nas provas e é evidente que nós nunca treinamos por exemplo ao nível da corrida ao ritmo da corrida a corrida é o o expoente máximo como as Fórmula 1 há ali um modo de motor que vai ao limite e que tu não podes usar sempre tens que andar a treinar controlado dentro de ritmos que tu achas que podes controlar e depois na corrida tu vais transferir aquilo com a mistura da adrenalina da emoção da vontade de chegar mais rápido ou de superares com a comparação direta com os teus adversários tu dás sempre a tua extra mile e é aí que se dá a magia e a superação isso acontece mas não acontece sempre é como nas empresas eu acho que há uma estratégia que se tem que seguir e às vezes por alguma conjugação de fatores acontece uma uma super produção um super ano ou uma super performance mas não vai acontecer sempre porque ninguém consegue andar sempre no limite ou ninguém consegue andar sempre em performance extraordinárias se não tiver um bom um bom plano digamos assim uma boa ideia oh Nelson esta coisa era isso que eu ia perguntar esta coisa da concorrência de facto ajuda a que o plano se exponencie não é? ajuda eu acho que um desportista como alguém que está numa área como a nossa se não for competitivo e se não tiver uma atitude saudável do ponto de vista de competição ética e sustentável mas se não quiser ser o primeiro e se não quiser repetir o Ayrton Senna que é uma frase que já usa há muitos anos que é o segundo ao primeiro dos últimos não tem lugar numa atividade como a nossa nem provavelmente numa atividade empresarial a parte que o Pedro estava a falar que eu acho interessante é que o Pedro ao treinar faz gestão ele faz uma SWOT vê onde é que ele é mais forte se é mais forte a nadar ou a correr ou a andar de bicicleta portanto já sabe que vai ganhar vai ganhar mais tempo na bicicleta e vai perder mais tempo provavelmente a correr portanto ele tem que dar o extra mile onde é mais forte provavelmente porque aí vai compensar as percas portanto o que eu acho é que de facto quem está nos dias de hoje eu acho que o elemento mais importante para quem está nas empresas como no desporto como e tudo o resto é a atitude e essa muitas vezes temos dificuldade em medir eu não sei pela intuição mas a atitude e eu não digo a atitude de desrespeitar os outros e passar por cima dos outros para ganhar isso não mas eu quero ser o rei não numa terra de cegos eu quero ser o rei numa terra de pessoas que veem muito bem porque só isso sim é que eu ainda vou ser melhor mas quero ser o rei mas quero ser o rei e eu isto chamo concorrência cooperativa eu ajudo os meus colegas e os meus concorrentes a serem bons porque eu quero ser melhor do que eles mas eu não quero ser o melhor dos piores interessante Miguel mudando um bocadinho e esta é a pergunta que trazíamos para hoje de facto é quem é a equipa do líder? essa é está na mão pronto já estava a ver sabia que eu tinha que eu defendo há muitos anos que as equipas são horizontais não podem ter dentro da equipa ninguém hierárquico portanto não pode haver verticalidade e geralmente as equipas há uma tendência que o líder acha que a equipa dele é aqueles que são subordinados dele ou que ele reporta ele diz a minha equipa a minha equipa não é na minha opinião porque exatamente porque tem esta desigualdade de logo uma equipa por exemplo se formos para a indústria farmacêutica uma equipa de um área sales manager é os seus delegados e eles sim é que têm objetivos comuns e têm experiências comuns essa é a equipa métodos capacidade de decisão etc a equipa do área sales manager são todos os áreas sales manager e a equipa dos diretores são todos os diretores quando chegamos aqui temos um isolado que é o líder o CEO o administrador que quiserem da equipa pronto por isso tem a parte da solidão está isolado aqui porque a equipa a minha equipa são os dotes diretores gerais da Europa que é a região a que eu pertenço é a minha equipa verdadeira pronto mas aqui na decisão está isolado pronto isso é o que eu defendo portanto as equipas são horizontais não são verticais e a definição da equipa é muito importante para os resultados um líder tem que saber como é que gera expectativas e como é que gera as motivações as atitudes é isso é a motivação é o que as pessoas sabem o que é que querem fazer como querem fazer usando ali o exemplo do Pedro o Pedro sabe os ritmos que é tem-se mini estratégias e de repente está-lhe a correr muito bem a natação melhor do que pensava ou ao ciclismo com os votos se arrancar para outro nível arrisca-se a não chegar bem no fim da corrida e é isso que eu dizia que não se pode mudar por isso eu sei que é chegar ali é pá está bem estou-me a sentir bem em vez de fazer estes votos mais 10 porque este ao lado de mim está-me a puxar e eu vou atrás é capaz de repente de estourar quando estiver perto da meta como vimos muitas vezes esta é que é a tal estratégia e o propósito a longo termo também estou de acordo que os ciclos mais de 3 anos esqueçam como disse o Nelson esqueçam o quarto e o quinto quando às vezes nos pedem projeções a quarto e o quinto é guessing é o que tu quiseres que seja como é que vos dá jeito ok então eu faço o primeiro tem que ser muito rigoroso o segundo razoavelmente rigoroso e já o terceiro já começamos a pensar que mais ou menos pronto aliás porque nós não dominamos tudo os concorrentes podem de repente mudar e fazer de outra maneira etc 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 então governos e atitudes políticas que nos podem mudar o negócio mas voltando à liderança a liderança para mim é um exercício razoavelmente solitário e que tem que ser muito bem definido e muito bem pensado não pode ser intuitivo tem que ser pensado é trabalhado e para ser líder além de temos que conhecer muito bem quem lideramos lideramos e ao quem lideramos aí é que sim não queremos meter na minha opinião e aquilo que eu tento fazer não meter todos no mesmo saco são pessoas diferentes expectativas diferentes experiências diferentes portanto eu como líder é que me tenho que adaptar e tenho que me adaptar a cada um deles para quê? para tirar o melhor de cada um deles ou para que eles se sintam cada um deles mais motivado e todos se sentem motivados de outra maneira eu lembro-me no meu princípio tinha 28 anos geriam uma equipa muito cedo na minha opinião mas geriam uma equipa e tinha um colaborador meu que era muito mais velho 50, 52 anos e era um excelente profissional como ele era um excelente profissional eu decidi que lhe dava liberdade total enquanto aos outros eu controlava e ele passado um mês ou dois disse-me olha eu gosto muito de sim mas vou pedir para mudar de equipa eu não consigo trabalhar consigo eu preciso que me liderem eu preciso que me deem instruções disse o senhor dá-me liberdade eu não sei o que é que eu estou a fazer ok? portanto e aprendi aí que é pá não é pelas nossas expectativas ou seja do líder é perceber as expectativas deles dos que trabalham connosco e tentar tirar o melhor de cada um deles e há sempre na minha opinião até hoje em cada uma das pessoas que nós lideramos há sempre características competências que são melhores que as nossas naquele preciso exemplo e portanto aí é deixá-los sobressair pronto Nelson concorda com esta visão eu vou torná-la simplista peço-vos desculpa não é? de que as equipas são compostas por pessoas que partilham os mesmos problemas e por isso o líder é solitário porque ninguém mais partilha as suas dores por assim dizer eu acho que a solidão do poder deve ser das piores dos maiores desafios que qualquer líder tem porque ao contrário do que nós podemos estar rodeados de pessoas mas os problemas que nós temos ou a capacidade de delegar a autoridade para resolver problemas ou inclusive a informação que dispomos que às vezes é crítica que não podemos fazer o disclosure para outras pessoas é terrível ou seja de facto eu acho que o líder não estou a dizer que somos os coitadinhos pelo contrário mas eu acho que de facto o Miguel tem toda a razão eu acho que as equipas são horizontais a capacidade de liderar tem ou melhor tem a ver o líder só tem uma equipa com as pessoas que tem e uma equipa é isso mesmo são objetivos comuns capacidade de tomar decisões comuns ao mesmo nível a capacidade de gerir outros e capacidade de ligação que chamamos de power of a turning para os outros igual portanto ou seja nós somos transversais eu não posso dizer a um diretor da minha empresa tu fazes parte tu és a minha equipa eu acho que isso tem mais a ver com a sociologia e o desejo de não ficarmos sós do que realmente a consideração que é a equipa porque as equipas de facto não são verticais do meu ponto de vista as pessoas fazem parte da organização à qual eu pertenço contribuem de forma ativa para a organização alguns de forma positiva outros de forma muito positiva os que não contribuem é melhor não estarem lá mandá-los embora muito rapidamente agora se são a minha equipa não são os outros diretores gerais que têm o mesmo nível de problemas e com quem eu posso discutir todos os problemas já agora para os dois e uma resposta taxativa ok concordam que uma equipa de alta performance não tem que ser uma família claro não tem eu aliás a minha empresa não é uma família isso não depende do que eu considero uma família pronto vai complicar é que o Miguel complicou e o Pedro está ali a rir não ou seja eu tenho exemplos depois tem exemplos depois para contar e é que o Pedro aqui tem uma palavra tem uma palavra importante pronto eu acho que uma equipa tem algumas características de uma família porque é um grupo de pessoas que tem com objetivos todos eles diferentes mas tem de partilhar um objetivo comum a família também tem isso tem que ter um sentido de pertença comum uma família tem isso mas são pessoas diferentes por isso mesmo é que quando se desangam nas famílias não há nada pior que é porque as pessoas são mesmo diferentes têm valores às vezes até valores muito diferentes portanto uma equipa também tem que ter os valores da companhia os seus próprios e tem que estar alinhados não quer dizer que pessoalmente aquele valor seja o que eu pessoalmente tenho mas eu tenho que perceber que na empresa este é o valor que eu tenho que aplicar por isso mesmo eu acho que pode ter características de família agora tiramos-lhe a parte da familiaridade ou seja estamos aqui todos para ser porreiros uns para os outros e não sei isso não uma equipa que tenha rendimento é uma equipa que tenha objetivos e propósitos muito bem definidos mas podemos estabelecer que o líder não faz parte da equipa eu acho que não faz da equipa que eu lidero da equipa que se lidera obviamente ó Pedro como é que uma pessoa do desporto que todos os dias fala e nós vemos qual é a retórica certo incluindo os estudiosos do fenómeno já não estou a falar só nos intervenientes em que a equipa o o deus do desporto é a equipa tudo é a minha equipa é feito em equipa é o esforço da equipa a qualidade do grupo ninguém acima do como é que tu que estás nas duas áreas porque tens que liderar para achar como é que tu vês isto tu fazes parte da equipa ou tu lideras a equipa e depois como é que fazes o transfer disto para o desporto é curioso porque eu aprendi com a minha última experiência que aprendi a liderar porque não tinha ou seja não fui com uma estratégia da minha liderança é esta fui posto à prova e fui aprendendo como é que eu deveria liderar uma equipa a errar e a balizar um bocadinho onde é que deveria situar-me mas enquanto errava e me ia situando na liderança cometi erros que são muito importantes para nós crescermos e essa questão da família é muito interessante porque eu tinha um contexto muito particular eu saio do Porto para Lisboa onde até nos primeiros meses nem sequer a minha família tinha perto a minha esposa e a minha empresa passou a ser em Lisboa parte da empresa passou a ser os meus amigos a minha rede de amigos e a certa altura nós temos que fazer ali uma barreira entre o café que se vai beber fora da empresa e das portas para dentro havia um desafio que era separar as coisas e isso foi muito interessante porque felizmente para mim eu consegui estabelecer uma barreira muito boa e nem sequer foi preciso desligar-me das pessoas dentro da empresa ou ser uma personagem foi só ser honesto e ser muito transparente e tentar liderar pelo exemplo eles sabiam que havia coisas que eles iam passar que eu não me podia sujeitar a mas também eles sabiam que qualquer coisa que precisassem de desabafar comigo de falar comigo um problema que precisassem de expor eles tinham essa proximidade e o facto de eu perceber as dores deles foram importantes para tomar algumas decisões de vez em quando ou passar ou filtrar para a direção algumas decisões por outro lado o erro que eu falo é muitas vezes quando tu sais da empresa e tens um problema nas mãos tu tens que saber filtrar isso para as pessoas que estão abaixo de ti muitas vezes ou passar de uma forma muito profissional e às vezes tu não consegues definir essa barreira porque estás a desabafar com um amigo às vezes que está por baixo de ti na hierarquia e ele não tem que saber certas informações ou ele não tem que saber que aquele problema existe e aí sim não podemos ser uma família porque eu admiro muito os líderes que conseguem filtrar os problemas para a equipa e conseguem ser muito assertivos na forma como lideram por isso foi interessante este meu desafio que me fez tirar muitas ilações para o futuro mas ao mesmo tempo saber que há vários tipos de liderança e que é possível liderar sendo próximo das pessoas mas mas eu acho isso fundamental a liderança tem que ser próximo das pessoas mas o Sérgio Conceição não faz parte do plantel do Futebol Clube do Porto não é equipa não não é equipa mas tem um filho mas tem um filho a jogar com ele e eu acho que é engraçado ter que separar essa ainda na última conferência ele falou sobre isso que perguntaram-lhe o seu filho foi convocado ele disse ah sim mas o João Mário também é meu filho mas o Vendel e o Galeno também são meus filhos é claro que os jornalistas sorriram porque sabem que aquilo é uma resposta do treinador e não do homem mas é uma boa resposta do líder é uma boa resposta excelente resposta uma boa resposta vamos lá porque é o que ele diz isto tem nada a ver não é? e essa separação é fundamental não, eu não sei que ser objetivo porque a vontade que certamente teria era ter o filho a jogar nos jogos todos como pai como pai nas competições europeias ou seja e nós sabemos é que ele de facto não entra nos jogos todos não entra no primeiro minuto de jogo não, agora já está agora sim é titular mas consegue ser ter a assertividade necessária eu acho que o Miguel diz uma coisa eu acho que as características das organizações têm muito a ver com alguns valores de família mas que não somos uma família porque como disse o Pedro e bem o Miguel nós temos um nível de problemas que às vezes nem podemos sequer escrutinar nem passar para esta organização há uma coisa que não é só isso é que às vezes é uma desonestidade intelectual fazermos porque as pessoas que estão digamos assim a reportar-nos não têm capacidade para tomar aquela decisão e aquela informação pode ser até prejudicial para o seu dia-a-dia portanto até é um bocado desonesto vou passar tudo passo tudo não que não é dele que é meu como líder e portanto eu posso pedir ajuda específica para aquele peso mas isso é outra coisa e depois no fim tem a haver sempre alguém que decida porque nós portugueses somos os profissionais de procrastinar a decisão até que ela se toma sozinha portanto ou seja olha agora já não há nada a fazer e no final se a pessoa que é responsável não conseguir tomar a decisão o líder ou o gestor ou chamemos-lhe o que quisermos da organização tem de ser o garante que há uma decisão bom ou má o Pedro disse uma coisa muito importante erro o erro faz parte da liderança a tolerância ao erro faz parte da liderança não é a tolerância ao erro repetido o erro repetido quando a pessoa já teve a oportunidade para avaliar para medir para aprender e voltar a cometer o mesmo erro ou é burra ou então está deliberadamente a cometer um erro ou não tem competências ou não tem competências mas também provavelmente não devia estar a tomar aquele tipo de decisão nem devia estar ali portanto eu aí sou um bocadinho mais extremista eu acho que e há outra há outro detalhe que eu até posso adicionar aqui à conversa que eu acho que é pior do que tomar uma decisão errada que é a não decisão pois é isso e eu vi várias vezes ou vou vendo várias vezes em várias empresas e pessoas amigas que me falam e que isso custa-me mais ainda e no desporto acontece a mesma coisa por exemplo o meu último treino estou numa fase de transição de obras em casa mudança de cidade mudança de casa e os meus treinos andam uma porcaria não andam a seguir o plano que devia seguir e no sábado passado tinha um treino grande para fazer e eu sabia que não devia ter feito esse treino mas pensei assim o treino está no plano eu vou fazer independentemente de ter falhado os últimos 3 ou 4 treinos eu vou fazer aquele treino e o meu corpo colocou-me no meu lugar eu tinha 18 km para correr ao fim de 10 ou 12 o meu corpo já estava a dizer tu não vais conseguir e a minha decisão foi ao fim de 15, 16 km eu pensei se eu acabo este treino vou fazer pior ao meu corpo do que se eu parar agora portanto eu vou parar agora está tudo bem eu sei que estou numa fase da época que eu posso fazer isto vou parar vou beber a minha água vou a pé para casa está tudo tranquilo e eu tomei uma decisão que não me agradou porque na minha cabeça eu falhei mas falhei conscientemente o problema é quando não se toma a decisão e se vai arrastando e nas empresas isso é muito tóxico eu acho que é não tomar uma decisão ou de despedir ou de despromover ou de retirar ou de dar alguma coisa a alguém que vai intoxicando à volta o ambiente e as pessoas vão andando naquela coisa de ninguém toma uma decisão eu acho que isso é ainda pior do que tomar decisões erradas às vezes meus amigos eu vou atribuir-nos 5 minutos de tolerância porque é a primeira conferência de líderes e portanto acho que merecemos mas vamos ter que os cumprir e o que vos pedi agora era um exercício um bocadinho mais prático já estabelecemos aqui a solidão da liderança que eu corrijo-me se interpretar mal mas que é uma liderança a qualquer nível o líder em qualquer nível não tem que ser o máximo mas em qualquer nível está fora da equipa que lidera tem outra e tem momentos de decisão que são solitários e vive esta solidão muito como o Pedro quando corre as suas maratonas e tem 40 km pela frente e vai sozinho como é que se sobrevive a isto? duas dicas as que considerar mais importantes Miguel para como é que se sobrevive? lidar com esta eu não digo com esta pressão digo com esta solidão pronto e poder decidir pronto primeiro é ter a consciência que é necessário fazê-lo e portanto quando nós estabelecemos a nossa o nosso modo de atuar temos essa consciência é portanto não ficar com problemas com ela sabemos que é é solitário tenho que tomar decisões com os dados que eu tenho vou poder errar e vou tentar fazer o melhor possível dentro das circunstâncias ok a outra coisa que eu acho que é muito importante é ter um rumo se eu se eu tiver um rumo como tenho o objetivo de chegar à meta eu não posso eu tenho que ser imune às pressões externas não estou a dizer pressões de pessoas a chatear não é isso às pressões todas externas que me podem fazer tirar esse rumo e portanto tenho que estar muito consciente disso tudo portanto é um exercício que não é fácil de fazer mas é um exercício de autoconsciência eu não me sinto nunca solitário na liderança confesso faz parte do jogo e portanto não me sinto solitário e não tomei nunca decisões até hoje em que me tenha sentido completamente solitário na decisão mas já tomou algumas que doeram claro mas tive apoios suficientes para não me sentir solitário nessa decisão mesmo que fossem menos bem tolerados por outros pronto mas compreendo que não sejam ou seja a decisão final é tomada sozinho mas isso é o que nós estamos à espera de acontecer a líder mesmo um líder de equipa de um área sales menos na altura que tem que tomar uma decisão está sozinho ele depois pode perguntar a outros mas aquela decisão está sozinho está sozinho faz parte do jogo é aquilo eu não tenho esse problema agora tenho que reconhecer que preciso o Nelson se calhar vai falar nisso mas há um grupo de diretores gerais na indústria farmacêutica que se reúne regularmente para partilhar somos menos sozinhos porque partilhamos algumas coisas que não são ou seja está dentro da tolerância ética de não dizer partilhar coisas da nossa empresa não é o cartel não é o cartel é isso que eu queria dizer aliás não tem nada de cartel nada porque por exemplo eu sou um dos concorrentes diretos do Nelson muitos dos meus produtos eu quer dizer a minha empresa e a empresa de Nelson que ele gera que são fácil um contra o outro entre aspas contra porque não é contra é lógico eu não vou dizer ao Nelson nem ele me diz a mim as partes estratégicas mas por exemplo gestão de pessoas espécie de ativas de pessoas como se gera uma frota automóvel alterações na frota automóvel perspectivas futuras isso tudo nós podemos partilhar e isso é entrar em detalhes ou seja sim claro e eu acho que isso dá algum equilíbrio porque aí sim nós estamos numa equipa que tem o mesmo nível de problemas que nós ou seja e provavelmente vai gerir e tomar decisões da mesma forma que nós muito bem estamos todos diferentes portanto eu acho o network fundamental muito bem portanto grupos de ajuda sim eu acho fundamental eu tenho outra dica eu tenho um mentor aliás tenho três mentores um deles está aqui que é o Miguel que é uma pessoa que eu acho que quando tomar decisões eu acho que não é difícil nomeadamente até porque se formos bem aconselhados porque nós ouvimos a organização ouvimos a pessoa que é responsável e no final até podemos seguir alguma recomendação ou não daquilo que nos é sugerido portanto eu acho que isso não é dificuldade podemos errar depois temos de aprender e não voltar a falhar portanto isso está eu acho que é tolerável agora eu acho que às vezes é bom nós termos alguém de fora que nos sem determinar qual é o problema em concreto alguém que nos dê uma luz sobre olha o que é que farias aqui eu tenho três que utilizo uns com mais regularidade às vezes com menos regularidade também vejo a vida das pessoas e eu acho que é uma boa ótima forma para nós primeiro aprendermos segundo partilharmos um bocadinho do problema e terceiro temos uma opinião fora da nossa perspectiva então alguém que depois possamos dizer não a culpa foi tua a culpa foi tua por norma é do Miguel sempre mas há uma coisa também para mim muito importante que é saber e já me aconteceu muitas vezes eu tenho uma ideia ou isso e mudo a opinião pois porque o que me estão a dar faz-me mudar a opinião portanto isso é muito importante na decisão se a pessoa acha que sabe tudo é ele e não sei o quê a probabilidade de fazer uma palavra começada por M determinada em A é muito grande é uma montanha grande ok muito bem Pedro e já não na liderança mas depois de de ouvirem este esta primeira conferência de líderes tudo que é executivo e profissional da indústria farmacêutica vai-nos estar a fazer triátil e maratona obviamente não é? eu não quais são nem eu eu não quais são ia consultar o 00 as três dicas isso espero sim mas isso já faço há muitos anos não sabia que era de um quais são as três dicas fundamentais para conseguirem completar vá pronto uma meia maratona um triátil pequenino são dicas que para o desporto também servem para a carreira que é ser ser consistente no treino ser consistente na prática e costumo dizer que o treino ocupa um por cento do nosso dia quer dizer se nós não temos um por cento para dar no nosso dia para o nosso bem-estar físico se calhar aplicamos esse um por cento em redes sociais ou em coisas que nos tiram o tempo e não nos dão saúde nenhuma eu acho que esse é um dos segredos pelo menos para mim tem sido porque o talento para essas áreas nunca foi fantástico aliás cheguei futebol mas como é que vocês disseram cheguei à bola mas o meu segredo foi sempre um bocadinho a consistência ou seja sempre fui muito dedicado àquilo que eu gostava de fazer o desporto é algo que me motiva e que também pode ser um bom conselho para a liderança que é fazer desporto acaba por nos dar por nos inundar um bocadinho por tirar a carga negativa dos problemas digamos assim muitas vezes eu comecei um treino com vários problemas e com uma carga negativa de não vou conseguir resolver e acabei o treino com uma leveza maior uma perspectiva mais leve em relação aos problemas eu acho que isso também ajuda porque nos dá dá outra dá-nos outra outro olhar sobre as coisas e portanto eu diria que para fazer uma meia maratona ou para acabar um objetivo destes mais desportivo não precisam de ir logo uma meia maratona pode ser de 10 km ou 5 eu costumo dizer que é ter um plano ser consistente nesse plano e ter um bocadinho de paixão por isso mas essa paixão ganha-se eu acho que o principal é ter um plano ter um objetivo porque sem objetivos há muita gente que comete esse erro que é quero começar a treinar mas não tenho nenhum objetivo para isso é o principal erro para não se conseguir fazer nada boa meus senhores vai terminar mas no treino e no exercício também se não ficassem bem eles produzem endorfinas à brava a endorfina faz as pessoas sentirem-se bem portanto se ficarem mal quer dizer que têm um problema é melhor ir ao médico é muito grave meus senhores para encerrarmos vamos aproveitar aqui os dois minutinhos que faltam um e meio na verdade e um para cada um de vocês para outros assuntos outros temas sugestões tudo menos livros por favor Nelson eu recomendo aquilo que eu aprendi nos últimos tempos que é todos nós temos de ter algo para além da nossa vida profissional vida familiar porque eu tenho uma filha pequenina se não me falha a memória que é a Alice eu que escovilhei tudo já vi as coisas do Nelson e metam-se na vida das pessoas eu acho que todos nós devemos ter um outro interesse para além de eu sei que o Miguel tem um que gosta bastante eu tenho um sou presidente de uma fundação e isso dá-me um gozo especial dá-me um sentido de realização muito para eu diria quase tão importante como ser diretor-geral de uma empresa porque eu acho que consigo devolver um bocadinho à sociedade aquilo que a sociedade me dá em triplo ou em quadro portanto a recomendação que eu queria deixar mesmo era que as pessoas primeiro gostem muito do que façam mas que arranjem algo para além do trabalho que não seja só trabalhar porque de facto há coisas tão importantes e tão interessantes para fazer e que aproveitem na medida do possível era a mesma coisa portanto tem que arranjar outra é assim senhor confirma eu acho que uma das coisas que me dá equilíbrio tem hobbies que são fortes e que uso muito tempo ou seja tenho tempo para fazer isso mas aquilo que dá equilíbrio que eu acho muito importante são os amigos ter bons amigos e investir nos amigos porque é um dos sítios onde nós podemos ganhar confiança suficiente até para tomar algumas decisões quando se fala já agora eu não devia porque vou prolongar peço desculpa mas tem eu ia dizer limites mas não os amigos podem estar dentro da profissão ou preferencialmente é indiferente não é indiferente amigos são amigos desculpe amigos são amigos para mim seja onde for seja onde for são amigos e não tem que ser todos os diretos gerais não nem são podem ser bombeiros, sapateiros são amigos é mais difícil serem políticos mas de resto tudo bem muito bem até podem ser jornalistas também não é um problema assim uma vez que isto era sobre amizade deve ser para o Pedro ora muito bem eu agradeço muito obrigado muito obrigado Pedro pela disponibilidade e por teres inaugurado aqui a nossa conferência muito obrigado a ambos e nós voltamos a encontrar-nos no próximo mês para discutir outro tema com a mesma boa disposição eu vou descovelhar a vida da próxima desgraçado que vier Pedro eu sei tudo portanto se tiver alguma falha de memória pergunto nós vamos sabe mais do que eu sabe mais do que eu vamos compilar os Nelson Ferreira Pitch Files e vamos vender a minha mulher também é do Porto portanto ela muito obrigado bem obrigado e até para a minha filha sim adeus Música Legenda Adriana Zanotto